Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades no livro, tá? Pra isso eu preciso que vocês abram nesta página aqui, na página 28, tá? Veja que aqui nós temos, olha só, uma criança sem o rostinho. Então o que vocês irão fazer antes de qualquer coisa? Vamos desenhar um rostinho, desenhar o seu rostinho aqui, o seu cabelinho e o seu rostinho, tá? Pra que essa criança seja você aqui no banheiro junto com o Dino, certo? Veja, o Dino tá aqui e nós precisamos ligar aos objetos, olha só, seguindo esse pontilhado, certo? Vamos ligar o Dino aos objetos dele, nós temos aqui uma toothbrush, nós temos uma brush, nós temos uma towel, certo? São todos os objetos do Dino e esses do lado de cá são seus e aí você vai ligar, certo? Olha só, vamos ligar. Veja, eu preciso que vocês digam pra mim qual é a cor de cada um desses objetos. Então, olha só, what color is it? Como eu faço pra perguntar? Qual é essa cor? Em inglês nós dizemos assim, what color is it? Repitam comigo, what color is it? Muito bem. Então, agora eu vou perguntar e vocês irão me dizer qual é a cor, tá? What color is it? Muito bem. Pra quem disse green, certo? Green. Green, the brush. What color is it? What color is it? What color is it? Muito bem. Pra quem respondeu brown. Brown brush. Brown brush. What color is it? Brown brush. What color is it? Yellow. Parabéns pra quem disse yellow. Então, nós temos aqui uma yellow towel. Pronto. Precisamos ajudá-lo a terminar de pintar. Cada uma com a sua cor. Towel na cor. Yellow. A brush na cor brown. E toothbrush na cor green. Agora, do lado de cá, vocês irão escolher e irão pintar os seus objetos. Aqui, você vai pintar a sua toothbrush da cor que você quiser, a sua brush da cor que você quiser e a sua towel também. Bem, a única coisa que você vai responder para a teacher é o seguinte. Escolher uma cor, por exemplo, blue. Então, você vai dizer assim. Então, você vai dizer assim. My toothbrush is blue. My toothbrush is blue. Repetindo. My toothbrush is... E aí você vai dizer a cor que você pintou a sua toothbrush. Então, my toothbrush is purple. My toothbrush is yellow. Certo? Então, você vai dizer a cor da sua toothbrush. Minha escova de dente é amarela. My toothbrush is yellow. A mesma coisa aqui com a sua brush. My brush is... E aí você vai dizer a cor que você escolheu para pintar. Então, repitam comigo. My brush is... Aqui por último. My towel is... Minha toalha é... My towel is... Repitam comigo. My towel is... Muito bem. Terminando essa atividade, nós vamos lá na página 29. Na página 29, vocês irão lá no finalzinho do livro, tá? E retirar do seu livro os adesivos para colar aqui em cada uma dessas imagens, certo? Então, vamos lá. Retirando os adesivos lá do final do livro de vocês, vocês irão colar corretamente em cada uma dessas imagens, tá? E terminando de fazer isso, vocês irão cantar a música que a teacher vai enviar, certo? Vocês irão cantando e vão falando o que cada um aqui está fazendo, tá? O que o Jim está fazendo nessa imagem, o que a Kelly está fazendo aqui, o que o Jim está fazendo aqui. Vocês irão cantar mostrando o que cada um está fazendo em cada uma dessas imagens, certo? Terminando de colar os adesivos, de cantar mostrando aí o que cada um está fazendo, nós vamos para a atividade da página 30. Veja, a atividade da página 30, nós devemos observar aqui nos quadrinhos o que cada um está fazendo e qual é o objeto que ele está utilizando para fazer aquilo que está no quadrinho. Olha só, qual é o objeto que a Kelly está usando aqui nessa primeira imagem? Olha só, ela está escovando os dentes, ela está utilizando uma toothbrush, certo? Então, vamos ligar aqui e vamos colorir essa toothbrush, certo? O que é que o Jim está usando aqui, olha só? Qual é o objeto que ele está usando? Um cobre, então vamos desenhar um cobre aqui neste quadradinho e vamos ligar, certo? Aqui, qual é o objeto que a Kelly está utilizando para lavar as mãos? Soap Então, nós vamos desenhar aqui um soap, certo? E aí vamos ligar. O Jim, o que é que o Jim está usando para lavar o cabelo? O que ele está usando para lavar o cabelo dele? Shampoo Vamos desenhar aqui um shampoo, certo? Terminando de desenhar, vocês irão colorir, irão pintar esses objetos bem caprichado, tá? Finalizando, vamos para a página 31, que é aí a nossa última atividade da aula de hoje, certo? Olha só, aqui nós temos a Kelly, o que a Kelly está fazendo, né? Brushing teeth Repitam comigo Brushing teeth Isso aqui vocês aprenderam lá na musiquinha Brushing teeth Repitam Brushing teeth E o Jim? Aqui, o que o Jim está fazendo? Take a shower Repitam comigo Taking a shower Taking a shower Taking a shower Aqui Washing the hands Washing the hands Repitam comigo Washing the hands E a Kelly? O que a Kelly está fazendo? Brushing hair Repitam comigo Repitam comigo Brushing hair Brushing hair Veja Aqui O que Quais desses objetos A Kelly está utilizando Para conseguir aí Escovar os dentes dela, né? Quais são os objetos? Vocês vão circular Vocês vão circular Façam um círculo Em volta dos objetos Que ela está utilizando Para escovar os dentes Certo? Aqui O Jim está tomando banho, né? Quais são os objetos Que ele está usando Para tomar o banho? Você vai circular Aqueles objetos Que ele está utilizando Para tomar banho Tá? A mesma coisa aqui Olha só O Jim está lavando as mãos Quais são os objetos Aqui que ele está utilizando Para lavar as mãos? Circule os objetos Que ele utiliza Para lavar as mãos Tá? No último A mesma coisa A Kelly Está aqui Escovando os cabelos dela, né? Escovando o cabelo Então Qual é o objeto Que ela está utilizando Para escovar o cabelo dela? Circule Tá? O objeto que ela está Utilizando Para escovar o cabelo Certo, pessoal? Na aula de hoje é só E nós nos vemos Na sexta-feira Bye, bye